Uma equivalência lógica. Olha o que ele quer. Ele quer uma equivalência lógica para a proposição Marcelo é inocente ou Alice é culpada. Está contida na alternativa. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha pra cá. Primeira coisa, você já tem 50% da questão na mão. Por quê? Ele já falou que é equivalência. Então nós estamos diante de equivalência. Se você está estudando raciocínio lógico, você já conhece a equivalência. Se você não está estudando, precisa entender que no raciocínio lógico tem uma sequência para se estudar. Primeiro, proposição simples, composta, tabela verdade, negação, equivalência e argumentação. E isso tudo cai na prova da Polícia Civil São Paulo. Pra você, eu vou te ensinar aqui a equivalência, a gente vai resolver a questão. Mas se você quer assistir uma aula, aqui embaixo eu botei o link dessa aula. Assiste essa aula gratuita, aqui no YouTube mesmo, que você vai... O que eu vou te ensinar aqui, nessa questão, e nessa aula que você vai assistir quando acabar, você vai ver que vai começar a resolver as questões. É só botar em ação. Vamos lá. Olha pra cá, galera. Nas equivalências, aqui no método MPP, nós falamos que nós temos duas equivalências. A equivalência 1 e a equivalência 2. Vale lembrar que a equivalência, ela... Acho que caem na prova, né? Ela relaciona o conectivo C, então. Tá bom? A equivalência 1 não muda o conectivo. Você usa o nega tudo e inverte. Tá bom? Você usa isso. Nega tudo e inverte. Já a equivalência 2, a gente usa o Neymar. O que é o Neymar, galera? Você nega na frente, muda para o ou e mantém atrás. Tá legal? Ou seja, na equivalência 2, galera, tem mudança de conectivo. O C, então, vira ou e o ou vira C, então. Chorebola? Exemplo, pra você entender. Eu tenho aqui, ó, se A, então B. Pra você entender, e aí a gente vai fazer a questão já, já. Equivalência 1 e equivalência 2. Bota em prática isso daqui. Isso é muito poderoso que eu tô te ensinando. Tu vai resolver muita questão e a dúvida de muita gente. A equivalência 1, você não muda o coletivo. Então, o C, então, vai continuar na parada. Tá bom? E aí, né? Aí, o que você tem que fazer? Negar tudo e inverter. B vai ficar não B. A vai ficar não A. Então, vai ficar se não B, então não A. Chorebola? Agora, a equivalência 2, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar pelo O. Ou seja, você tira o C, então, e coloca o O. E aí, você bota o Neymar pra jogar. Quando você bota o Neymar pra jogar, é o nega e mantém. A vai virar não A e B fica B. Então, fica não A ou B. Então, qualquer uma dessas duas equivalências vai estar certa. Aí, vem aquela dúvida. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Vou ensinar prático. Galera, se tiver o C, então, lá na frase que ele deu, mete a equivalência 1, se tiver a resposta marca. Se não tiver, você faz a equivalência 2 que vai ter. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Agora, assiste a aula que tem o passo a passo. Agora, se liga. Se liga na parada. Nessa questão, ele já deu o O aqui. Então, a gente só pode estar na equivalência o quê? 2. Porque ele já deu o O. E como eu estou na equivalência 2, ó, dá um print que eu vou apagar aqui esse exemplo, tá? E como eu estou na equivalência 2, deixa eu apagar aqui. Como eu estou na equivalência 2, eu mudo. Quando você tem o C, então, eu mudo para o O, não é? Se tem o O, eu mudo para o C, então. Então, eu vou mudar para o C, então. Tá legal? Mudei para o C, então. Tirei o O, botei o C, então. Agora, eu boto quem para jogar? O Neymar. Boto o Neymar para jogar, ó. Nega e mantém. Marcelo é inocente. Se eu negar, vai ficar Marcelo não é inocente, se eu negar. Tá? Alice é culpada. Mantém. Vai ficar Alice é culpada. Pronto. Então, como é que fica aí a equivalência? Se Marcelo não é inocente, então Alice é a culpada. Qual letra que tem isso daí, galera? É a letra B, ó. Marco V da Vitória. Se Marcelo não é inocente, então Alice é a culpada. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. clica aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.